Amém, Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa oportunidade sobrenatural nessa tarde, neste portal de milagres, Pai, aqui no Brasil, nós estamos já no portal de milagres, 15 horas, é a hora que os teus filhos estavam indo pro tempo, eles estavam indo orar e eles encontraram com o homem necessitado naquela porta, Pai, tomados por fé, eles disseram pra aquele homem, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas aqui, o que eu tenho, eu te dou, levanta e anda em nome de Jesus, Pai, o que nós precisamos, Pai, não é que muitas vezes a nossa mente diz que é, mas o que nós precisamos é do Deus sobrenatural, e eu quero, Pai, apresentar a vida da pastora Luzia, vida da Grace, de todas as mulheres que o senhor separou para estar aqui nessa sala, e eu tenho certeza que a palavra profética do senhor pra elas nesse dia é levanta e anda, levanta e anda, porque o teu chamado é grande nessa terra, levanta e anda, porque o senhor colocará as palavras de sabedoria na sua boca, levanta e anda, porque a unção que está sobre a tua vida é do senhor, não é sua, foi ele quem te escolheu e não foi você quem escolheu a ele, e você dará frutos de vida onde o senhor te plantou, nessa tarde a palavra de Deus pra você é que ele fará absurdamente mais além daquilo que você pede, ou pensa no nome de Jesus, que a unção, que a nuvem da glória do senhor invada a tua casa nessa hora, invada todas as áreas da sua vida no nome de Jesus, e que o poder de Deus se aperfeiçoe na sua fraqueza, mesmo quando você acha que não pode, o senhor diz que nele você pode de todas as coisas, no nome de Jesus, que os anjos do senhor cerquem a tua casa, que os anjos do senhor sejam a internet da Grace, sejam todas as internets, que elas não caiam no nome de Jesus, que a informação que vem do céu pra nós chegue de forma sobrenatural, no nome de Jesus, guarda Deus mais de uma vez a casa da pastora Luzia, sua família, em nome do bispo, a Riane, os meninos, pai, no nome de Jesus, e nós nos abrimos para receber tudo que o senhor tem para nós, nessa tarde, no nome de Jesus, amém. Amém, gente, graça e paz, que Deus possa continuar, né, nos abençoando, nos guardando, nos dando vitória em Cristo Jesus, eu tô feliz hoje, porque não tem mais nenhuma live depois dessa, né, apesar de que eu tô até com vontade de ir lá fazer, mas não vou fazer, e hoje a gente não precisa sair correndo, nossa, foi uma correria pra mim na segunda-feira, que você nem imagina, mas que bom, né, gente, a gente ter essa oportunidade, esse privilégio de nós estarmos aqui juntas, unidas, assim, eu tô maravilhada com as coisas que Deus tem nos dado, queria ouvir a pastora Goiça na semana passada, eu fiquei esperando a live começar da pastora e ouvindo, né, e é muito bom, tem muita coisa, a gente não chegou nem no 1% do 1% do 1% que a gente queria falar. Por isso que a gente vai estender, né, pastora, só entender, né, desde abril com a senhora também. É, véi, entendeu? Então, assim, a gente tá, mas é muito bom, gente, é muito propício, é uma hora em que realmente nós precisamos estar alinhado com os céus. Eu queria começar, antes mesmo de pregar, deixando uma palavra principalmente pra você que está aí no Brasil, né, não deixe que o que está acontecendo na Terra atira os teus olhos do céu, tá? Tem muita gente perdendo a visão, já começando a olhar só pra terra. Então, por favor, o salmista diz, eu elevo os meus olhos para o monte, porque é de lá que vem o meu socorro. Então, foca no céu pra que a gente possa ir pro céu, né, porque, afinal de contas, a gente não tá vivendo aqui pra estar aqui, mas nós estamos vivendo aqui pra ir pro céu. E o texto vai continuar o mesmo, que é Apocalipse 19, de 7 a 9, que diz assim, alegremos-nos e exultemos e damos glória, porque são chegadas as bodas do cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se atraviou, pois lhe foi dada a vestiça de linho finíssimo. Marque isso aí, ó, linho finíssimo, né, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo, de novo, são os atos da justiça dos santos. Então, me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do cordeiro, tá? Nós estamos usando a figura do casamento judaico pra fazer uma analogia da Igreja de Cristo, como é que ela está se preparando pra esse encontro, esse casamento, né, porque nós temos um compromisso e nós estamos na fase do noivado, e nós estamos nos preparando pro grande dia, que é o casamento, tá? Nós falamos de todo aquele costume, tô dando uma breve pra quem tá começando hoje entender um pouquinho. Nós falamos do desposado, né, que é o passo oficial, aquela reunião familiar, tá? Falamos também dos presentes, do dote, do intervalo da espera, e aí nós passamos pro simbolismo bíblico, que o casamento, fizemos um paralelo entre o casamento judaico e a Igreja, né? Jesus pagou o dote, Efésios 5, 25, diz que Cristo amou a Igreja e a si mesmo se entregou por ela, né? E Atos 20, 28 fala que ele cumprou a Igreja com seu sangue. Nós estamos vivendo esse intervalo da espera, falamos como vai ser glorioso, e hoje eu quero entrar mais profundo na questão do preparo da noiva. Nós falamos que a noiva tem que estar apaixonada, né, porque sem paixão, meu Deus do céu, né, não tem como a gente ir. Outra coisa também é que a partida do noivo, eu achei isso muito forte, e sobre a determinação que quer, olha, quanto mais você estuda a Bíblia, mais apaixonada você fica, né? E eu fico pensando assim, ó, Jesus falou, só o pai sabe a hora, e só o pai decidia a hora da noiva casar, tá? E durante a espera, a noiva tem que permanecer pura, nós entramos nesse aspecto da pureza da noiva, né? E segundo os coríntios, fala sobre isso, que Deus, ele é zeloso, Deus não vai casar com uma mulher que não é virgem, ele não quer esse tipo de relacionamento, e eu não tô falando de virgindade carnal, mas sim espiritual, você tem que estar pura pro noivo, né? Falamos sobre a noiva tem que manter a lâmpada acesa, e ali tá tudo bem explicadinho. Quando você faz o paralelo do casamento judaico e da noiva, aí você vai ver como explicadinho está a parábola das dez virgens, que fala exatamente da questão da que ali a noiva, a igreja, somos nós, né? Então, mantenha a sua lâmpada acesa, e agora vamos entrar no preparo da noiva. Uma coisa que é muito linda está em Ezequiel, 16, 14, e diz assim, Pois ela era perfeita por causa da minha glória que eu coloquei sobre ela. Olha, gente, eu acho lindo, e todo esse texto, leia lá Ezequiel, 16, depois, que faz um paralelo com essa parte de Apocalipse, ele começa a descrever a beleza da noiva, tá? E todo esse tempo aí que nós sabemos, só a Esther ficou um ano, né? Ali, esse preparo, ele é necessário. Ninguém decide hoje de sair da rua e dizer assim, vou casar, né? Todo mundo tem que ter o preparo de, pelo menos, marcar o cartório. E eu quero que vocês entendam que nós estamos aqui de passagem. Nós vivemos os dias de Apocalipse. Nós estamos vivenciando o verdadeiro Apocalipse. Mas não teve uma era da igreja que ela viveu o Apocalipse tão profundamente como essa que nós estamos vivendo. E eu vou te falar pra você, tem hora que eu, quando eu começo a ouvir mesmo, principalmente quando eu começo a ouvir Denilson, você pensa assim, será que a gente não já foi arrebatado e não apareceu? Porque tudo já se cumpriu, só falta mesmo Deus dizer, Jesus vai. Eu tô falando pra vocês, sério mesmo, se você for estudar, e há uma necessidade muito grande, eu louvo a Deus pela sua vida, minha filha, por você ter se colocado, né, diante de Deus e deixar, e se deixar ser usada pelo Espírito Santo pra trazer esse despertamento pra nós. Porque às vezes a gente tá preocupado em tanta coisa, estamos buscando tantas outras coisas, mas nos esquecemos de que nós precisamos nos preparar pra encontrar com o Senhor. E aqui o versículo em Ezequiel tá dizendo que essa noiva, ela era perfeita por causa da glória que ele próprio pôs sobre ela. Se é uma coisa que Deus não divide com ninguém, é a glória dele. Mas ele coloca essa glória em cima da igreja. Gente, é por isso que o diabo, ele fica furioso com a minha e sua vida. Agora, você imagine, a Bíblia diz que ele não divide a glória dele com ninguém. Aí o diabo vê que perdeu toda aquela glória, todo aquele esplendor que ele tinha, que foi dado pelo próprio Deus, e Deus agora deposita a própria glória dele em cima de mim e da sua vida. Então, assim, nós devemos entender esse processo de embelezamento, que é o próprio Deus. É por isso que o Senhor fala, sem mim, nada pode se fazer. Então, até mesmo pra gente ser preparado pra esse encontro, nós precisamos deixar que a glória de Deus abaixe sobre a nossa vida. Quando a glória de Deus abaixa sobre você e ninguém fala nada. E vou te falar, você fala muito pouco, porque você não precisa falar nada. Você vai ver Moisés indo ali pro monte, ele sobe no monte, ele fica aquele tempo ali com o monte, e quando ele desce, ele não percebe que o rosto dele está brilhando. Ele não percebe a glória, mas a glória existe. Então, a mesma coisa, você não precisa dizer que está orando, você não precisa dizer que está jejuando, você não precisa dizer que você é crente, você não precisa mostrar. Tem gente que quando está fazendo os nossos sacrifícios espirituais, todo mundo tem que saber, e bota, e faz aquela festa. Nós não precisamos de nada disso, porque quando você está cheia de Deus, quando a glória de Deus repousa sobre a sua vida, todo mundo vê, vê no seu falar, vê no seu agir, vê no seu modo de se expressar, vê quando você está calada, vê quando você está falando, porque o pouso da glória de Deus, quando ela repousa sobre a noiva, a noiva fica muito linda. Uma coisa também que existe nesse processo, nós paramos no tempo de sampa, que é esse processo de embelezar a própria noiva. E nós precisamos entender que para nos encontrarmos com o Senhor, nós precisamos ser embelezadas. Não é de qualquer jeito. As coisas não é assim não, amiguinha, não é à toa não. Entendeu? É com um preparo muito grande. Dentro desse processo, desse casamento, também existe o convite, que nós falamos que já foi dado a todos, tá? Mas uma outra coisa importante que acontecia é durante o no dia, principalmente no dia. Tinha um pai que avisava mais ou menos na semana, assim, né? Talvez essa semana deixava aquela expectativa. E o noivo estava sempre mandando recados para a noiva. Mas no dia mesmo vinha um arauto que anunciava a chegada do noivo. Então, você imagine... Oh, glória a Deus! Gente, essa festa eu não perco nada. Quando nós formos arrebatados, né? Que vai ser o soar da trombeta, o arauto vai falar que a noiva está chegando. Imagine a expectativa que está tudo no céu hoje para essa festa. Vai ser anunciada... As trombetas vão soar. E João viu isso. João viu aquele arauto correndo no céu e anunciando a chegada da noiva. Antes da noiva chegar no céu, nós vamos ser arrebatados, tá? E depois nós vamos para o tribunal, que é Berna. Esse tribunal não vai ser julgado pecado, nada disso. Vai ser julgado aquilo que nós fizemos para o Senhor. e como nós fizemos. Tem pessoas que vão ser colocadas lá as obras e ali vai virar nada, né? Mas tem pessoas que vão ser colocadas ali e vão gerar. Então, dali, nós vamos receber o nosso galardão. Diga amém. Eu vou estar lá e você também. E esse tribunal, ele é chamado Berna, né? Que vai ser antes de entrar no... Vamos dizer assim, no sentido mais claro, no céu mesmo. Então, vai ter esse tribunal. Engraçado é que eu estava fazendo estudo de apocalipse com os meus filhos e eu comecei a falar sobre o Berna, sobre esse lugar, que é o tribunal, onde nós vamos receber os galardões. E é uma subidinha, como se fosse uma rampa, né? É uma rampa. E aí, meu filho, ele tinha uns sete anos e ele falou assim, a minha mãe, pelo amor de Deus, todo lugar que a gente morou aqui em Londres tinha ladeira. E você agora quer botar uma ladeira no céu? Eu ri como que eu disse, não, mas vai ter, não posso fazer nada, né? Então, vai ter esse tribunal, onde nós vamos receber as coroas e eu quero alegrar seu coração, você que mora aqui em Londres. Você vai... Eu disse, o Ivan fala e eu digo, olha, quem mora aqui nesse lugar e trabalha com a igreja e com os pastores, eu digo, a gente vai receber um negocinho, assim, diferente. Principalmente quem monta e desmonta a igreja todo dia, né? E meu filho, ontem, ele falou assim, minha mãe, você acredita que eu estou até com saudade de montar e desmontar a igreja, entendeu? Então, assim, tudo que nós fazemos vai ser levado nesse dia ali no Bé, no tribunal de Cristo. Não é o tribunal grande, é o tribunal só pra igreja. E ali nós seremos adornada, a noiva vai ser adornada, vai receber as coroas, vai receber as galardões, vai receber as vestes e entrar pras bordas do cordeiro. E o anjo diz assim, olha o que o anjo vai dizer, alegremo e exultemos. E damos glória porque são chegadas as bordas do cordeiro, cuja a esposa a si mesmo já se atraviou. Então, se você gosta de vestido bonito, tá? Se você gosta de sapato bonito, procure se preparar espiritualmente, porque é nessa hora que nós vamos receber toda a nossa vestidura, tudo aquilo que são os atos de justiça que a igreja praticou. Por isso que a Bíblia diz que é sujo, suje-se mais. Mas quem é limpo, procure se limpar cada vez mais. Quando a igreja entrar por essas portas, depois do tribunal, aí nós vamos conhecer os convidados. Gente, olha, eu tive a oportunidade, eu não sei se vai ser a mesma sala, mas eu tive a oportunidade de entrar em uma das salas quando eu passei pelo processo da minha operação. Eu não sei, por mais que eu tente falar em palavras, não tem como você falar o que é aquilo. É um branco que não é branco. A gente fala que é branco, mas é uma coisa mais branca do que o branco. A sala que eu fui é como se tivesse, que você conseguisse pegar, sabe? Aquela cor, ela era palpável. É um resplendor que você não sabe de onde começa nem de onde termina. E nessa sala do trono, nós vamos encontrar o nosso Abba, o nosso pai querido, entendeu? Lá nós vamos estar com Deus face a face. Isso vai ser glorioso, vai ser maravilhoso. Gente, é um prazer. Eu tive em uma dessas salas, quando eu fui arrebatada, que é um prazer que você não quer mais sair dali. Eu não sei, eu não sei. Vocês têm que ir lá para ver. É um prazer, Grace. É uma coisa assim, é um contentamento dentro, sabe? Eu pensava muito no meu filho. Eu falava, Jesus, olha, meu filho está pequeno. E na hora que eu cheguei nesse lugar, eu falei para o pai assim, pai, eu não quero voltar, não. Eu pedi para não voltar. Tal era o meu contentamento. Eu disse, eu não quero. Eu só voltei porque Jesus me falou para eu voltar. E era o projeto dele, né? E eu olhava cá embaixo, os médicos me operando, e o Espírito Santo gerando vida ali, e eu dentro daquela outra dimensão. Uma paz, uma coisa assim, todas as vezes que eu penso numa luta, que vem, assim, alguma coisa para me esfraquecer, eu penso nesse momento. E esse momento me fortalece. Por isso que você tem que pedir ao Senhor e trabalhar para ter experiências pessoais. Porque não existe a possibilidade de ninguém me dizer que o céu não existe. não existe nenhuma possibilidade de ninguém dizer que sabe que nós não vamos para onde nós vamos, porque eu sei que nós iremos para lá. Então, o que acontece? Quando você tem essas experiências com Deus, essa certeza dentro de você que não me foi me dado por um pastor, não foi me dado por um líder, foi me dado, não foi gerado no medo, foi gerado nenhuma experiência pessoal com Cristo, de que é uma realidade, o céu é real, é lindo, é maravilhoso, e nós iremos para lá. Entendeu? Então, toda essa certeza vem da sua experiência. Quem está lá no céu? Está o pai, está os anciões, meu Deus do céu, coisa maravilhosa. Você imagina você chegar e ver os 24, João ficou extasiado. Eu gosto muito daquela música da Ana Paula, que fala sobre isso. Eu amo aquele louvor, você está entendendo? porque você fica em um êxtase espiritual, que vocês sabem que quando nós recebemos um pouco assim daqui na Terra, que nós vamos no culto bom, que a gente vai numa palavra boa, é uma coisa que a gente não quer sair dali. Quantas vezes, não sei você, né? Mas eu já fiquei ali muitas vezes babando, ali no chão, não me tire, não me largue, me deixe aqui. Você está entendendo? Imagina nós estarmos face a face com o Pai, vendo os anciões depositarem as coroas ali de glória, os serafins voando sobre o trono de Deus. Não tem palavra para descrever o que nos espera. Ali a gente vai ver os apóstolos, os doze apóstolos, vai ter os tronos dos apóstolos e também os patriarcas, os anjos, gente, você que quer ver anjo, que fica vendo surubim, que não existe, é querubim, está entendendo? E o mais lindo de tudo, que é o exército de Deus. Hoje eu quero mesmo abrir as portas do céu para você. Pensa, exército de Deus. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver uma parada assim, de 7 de setembro, essas coisas assim. Eu já vi muitas parábolas lindas, entendeu? E o exército de Deus é uma coisa gloriosa. e tudo isso esperando a noiva chegar. E essa noiva não vai chegar de qualquer jeito. Ela não vai chegar de qualquer maneira. Quando nós vamos casar aqui, nós sabemos o tempo que passa para isso. Nós falamos sobre isso. Efésios 5, 27 diz assim, devemos apresentar a si mesmo, gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem ruga Deus quer. Coisa sem porquê. É santa e sem defeito. Efésios 5, 27. Imagine um nível, nós já estaremos transformada. O céu todo vai parar para a nossa entrada. Então, menina, pelo sangue de Jesus, menino, vale a pena nós passarmos as nossas tribulações aqui, porque nós estamos sendo preparadas para esse dia. E eu fico pensando aqui sobre a questão do vestido. Nesse versículo que nós lemos, você vai ver que ele está falando duas vezes sobre o linho fino. Gente, quando a Bíblia está falando de linho, a Bíblia está falando de atos de justiça. E aqui eu quero gastar um pouquinho de tempo sobre isso. Olha, não tem como você dizer que está se preparando para encontrar com o noivo vestido de linho fino. O linho fino quer dizer pureza. O linho fino quer dizer justiça, integridade, limpeza. Quando a Bíblia fala da pureza da noiva, é pureza mesmo. E tem mais, gente. Quem teceu esse vestido foi a própria noiva. Leia aí, alguém está aberto aí. Deixa eu achar aqui. Aqui, olha aqui. Aqui diz assim, cuja esposa a si mesmo já se atraviou. Santidade não é eu que te dou, é você que deseja. Você tem que querer a santidade. Aqui diz assim, a si mesmo se atraviou, pois lhe foi dada a vestir-se do linho finismo esplandecente. São os atos de justiça. E eu quero que você pare um pouquinho hoje e pense que roupa é que você está fazendo dizendo que está indo para o céu. Ui. Que roupa é que você está fazendo para encontrar com o Senhor? Pensa aí. Porque a Bíblia diz que nós estamos nos atraviando com os atos de justiça. Gente, olha, nós damos muita, é pouca importância à questão da nossa pureza. pureza no falar, pureza no pensar, pureza em nos comunicar. Nós precisamos buscar essa pureza. Gente, quando você busca a pureza, o Espírito Santo de Deus, ele começa a chegar perto de você. Ele começa a tirar coisas de dentro de nós, sabe? Que vai limpando, vai deixando bonito. E quanto mais do Espírito Santo, mais brilho a gente tem. Entendeu? E a Bíblia diz que essa noiva, ela brilha tanto quanto a luz do sol. Porque quanto mais puro for o negócio, mais brilho vai ter. Eu nasci para o céu, gente, porque eu gosto de brilho. Eu gosto de ouro, eu gosto de pedras preciosas. Entendeu? Essas coisas é a minha cara. Entendeu? Se você não gosta, eu não posso fazer nada, mas eu gosto muito. Entendeu? Rubi, esmeralda, eu nasci para isso, gente. Eu nasci para receber uma coroa. Entendeu? Não tem jeito. Agora, tem gente, tem muito... Nós vimos um corpo da noiva apagado. Um corpo da noiva que não sabe a identidade que tem. Pelo sangue de Jesus. É uma afronta, depois de tudo que Jesus fez na cruz por você para te comprar e você ainda ficar aí nesse apagão espiritual. Nessa tristeza, sabe? Nesse sobe e desce, esse candeeiro que nunca fica aceso o tempo todo. É uma hora que qualquer ventinho, qualquer coisa te apaga. mas você me deixa que eu amo ouro e pedras preciosas. Está entendendo? Está na hora de você colocar a sua verdadeira identidade. Você buscar o resgate que Cristo conquistou na cruz. Quando eu entendi a minha identidade, é por isso que hoje tudo em mim mudou quando eu resgatei a minha identidade em Cristo. Eu sei quem eu sou. Eu sei em quem eu tenho Cristo. E eu sei para onde eu estou indo. Sabe por que você está aí apagada, triste, desanimada, deprimida? Mas você vê a depressão. É falta de quê? Falta do brilho do sol sobre a nossa vida. Nós sabemos que tem um sintoma patológico, sim. Eu não estou dizendo. Mas isso é por causa quê? Por causa da vitamina D. D de Deus, entendeu? D de decisão, entendeu? D de deixar as coisas velhas para trás. Você precisa de vitamina D, minha filha. Entender? D da presença de Deus na sua vida. Você precisa disso. Porque então você vai ficar com aquela noiva apagada. Gente, eu nunca fui num casamento para encontrar uma noiva apagada. A noiva pode até chorar lá no casamento, mas chora de alegria, entendeu? Então, assim, toda noiva tem um brilho próprio. Pode ser na simplicidade. Pode ser lá dentro da floresta amazônica. Mas é um dia especial. É um momento especial, entendeu? E você tem que saber que nós temos que ter essa euforia. Por que nós vivemos a apagada espiritual? Porque nós não temos a euforia de que nós vamos nos encontrar com o Senhor. Quando você perde essa euforia, sabe? Esse desejo que arde dentro de você. Essa paixão que você pode dizer. Ah, eu amo. Tudo bem, eu acredito. Eu sou casada. Eu sou casada há quase 30 anos. E o casamento tem fases. Você está entendendo? Mas, meu irmão, quando eu vejo o negão, alguma coisa me mexe. Alguma coisa dentro de mim. Mesmo que eu não queira, mas mexe. Um dia desse eu... Eu estava aqui dentro de casa. É domingo. Domingo, gente. E ele falou assim, meu Deus do céu, mas você é bonita demais. Pronto, acabou. Não precisou mais nada. Está entendendo? A mesma coisa, nós precisamos entender desse relacionamento. Não tem como você dizer que está apaixonado, que você está esperando uma pessoa, que você não tem um pingo de intimidade com ela. Que você não recebe os recados que o Espírito Santo dá. Por que o seu relacionamento está apagado com Cristo? Porque você não recebe os recados do Espírito Santo. O Espírito Santo sabe a sua necessidade e aí está usando a sua pastora, seu pastor. E você está dizendo, olha pra lá, ela está sabendo. Eu fico bolada com isso. Porque eu fico pensando assim, as pessoas dizem assim, ela está sabendo do meu problema. É claro. O Espírito Santo sabe do seu problema. Entendeu? A única diferença aqui é que ele está usando a minha vida, que eu te conheço, para falar com você. Entendeu? Então, assim, muitas vezes nós estamos rejeitando o tratamento. Rejeitando o embelezamento. Gente, para ficar bonita não é fácil não. Vai fazer o Mega Ré aí. Vai fazer o Mega Ré. Vai fazer uma operação para tirar a barriga. Eu já vi o telefone de graça. E quando eu estava receio operada, eu disse, não vou passar por isso. Só quem se opera sabe o que é. Entendeu? Operação 2, gente. Mas deixa um resultado. Quando você entra naquele vestidinho 10, 8, é um prazer, uma glória dentro da vida da pessoa. Eu cheguei a vestir 22. Eu me lembro que eu chorei no dia que eu vesti 16, gente. Entendeu? Então, mas é um mandar. Você precisa querer. Você tem que saber que esse preparo você vai ter que buscar. Como é que você tem se adornado? Eu quero terminar isso logo, eu quero entrar no outro. Como é que você tem se adornado para o encontro com o noivo? O que é que você tem feito? Jejum, oração, consagração. Porque essa noiva, ela é comparada em Cantares 610. Vai ler lá. Está dizendo, quem é essa que aparece com a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol, formidável como o exército de bandeira. Não, para aí, pensa. Olha como o senhor está te descrevendo. É aquela que... Você já viu o que é a alva? O amanhecer, você já teve a oportunidade de ver um dia amanhecendo? É uma nuance de cores, é uma coisa linda, gente. Aí a Bíblia diz assim, é como a alva do dia. É formosa como a lua. Eu não sei vocês, mas eu já tive a oportunidade de contemplar um céu estrelado com a lua. Aí ele diz assim, brilhante como o céu e formidável como o exército de bandeira. Marcelo Taí, ele é ministro de dança. Se é uma das ministrações mais lindas que eu já vi na minha vida, foi a festa dos tabernáculos em Israel. Quando aquelas delegações começam a dar bandeira de todos os lados, você está entendendo, tudo quanto é... Gente, é indescritível. No dia que eu fui em Israel, eu entendi o que é de todos os povos, línguas e nações diante do Senhor. Eu lembro que na minha frente estava a delegação da Coreia do Sul, e aí elas dançando assim, com as bandeirinhas assim. Aí logo depois vinha uma ilha do Pacífico e todo mundo... Falando assim. E logo atrás estavam quem? Os brasileiros na maior farra. O pastor inglês fala assim, eu entendi aquele versículo em Apocalipse, que diz assim, e houve silêncio no céu. E aí ele falou, por quê? Porque os brasileiros não tinham chegado, e só chega atrasado. Só chega atrasado. Você está entendendo? Então assim, eu morri de ir com o pastor Boyd falando sobre isso. Pregando sobre Apocalipse, ele falou, entendi, levei muito tempo. É uma coisa linda, gente. Cada um usa estandante, cada um tem uma insigna, tem uma bandeira, tem um pavilhão. Então, todas as nações vão ser identificadas, cada uma no seu tempo. Então assim, vai ser uma coisa gloriosa, tá? Vai ser uma coisa linda. E João descreve isso em Apocalipse 21, ele diz assim, e vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, atraviada como a noiva adornada para o seu esposo. Quando a igreja adentrar, os portais celestes, o céu todo vai parar. Não deixe o diabo roubar isso de você, não. Levanta, resgata a tua identidade hoje. O céu está esperando a mim e a você. Você vai entrar linda, desejada, esperada, maravilhosa, cheia de brilho, cheia de glória, cheia de unção, cheia de atos de justiça que você mesmo teceu com suas próprias mãos. E aí, filha, é só partir para a festa. E aí a Bíblia diz que depois da entrada da igreja, entendeu? Salmo 20, fala isso, versículo 5, né? Depois da entrada da igreja, vai ter um outro anjo que vai dizer, alegramos e exultemos, e vamos dar glória, porque são chegadas as bodas do cordeiro, e a noiva já está preparada. Todo o céu vai se alegrar. Todo o céu vai celebrar esse evento, que deve ser uma tremenda festa de casamento. Eu não perco isso por nada. Apocalipse 17, 8. Daí, quando nós entramos, nós vamos passar por esse salão, né? Onde vai estar todas essas pessoas que eu te falei, nos saudando, que é os convidados. Aí nós vamos para a sala do banquete. Cantares 12, 4 fala sobre isso. Levou-me à sala do banquete, sua bandeira sobre mim é o amor. Jesus explicou isso em Mateus 22, de 9 a 10. Ele diz que ele fez a festa, ele convidou, né? E as pessoas não foram para a festa. Ele diz assim, vão às esquinas, convide para o banquete, todos que vocês encontrarem. Então, os servos saíram pelas ruas, reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má. E aqui eu quero fazer um parêntese aqui. Para de escolher quem é que você quer que entre no céu. Porque é gente boa e gente má que vai estar lá no banquete. Só que nesse processo eles foram transformados, entendeu? Então, você que já está beatificado, santificado, que não precisa de nada, amém para você. Mas dê a oportunidade do fofoqueiro, do mentiroso, do falso, do encrenqueiro, daquele que não faz nada. Tudo bem que você faz, amém para você. Continue fazendo os seus vestidinhos de justiça. Mas deixe o fofoqueiro, o mentiroso, entendeu? Ser tratado, ser chamado. Porque Jesus chama, Jesus está chamando todo mundo. Por que você quer dizer quem é que vai entrar no céu? No seu céu, saudar as pessoas que você quer? E aí você começa a escrever já o nome das pessoas que você não está falando, o nome das pessoas que você resolveu evitar, o nome das pessoas que você não quer perdoar, entendeu? Porque se você quiser ir para o céu, você vai ter que conviver com ela aqui na terra. Primeiro aqui na terra. Que o versículo diz assim na terra como no céu. Então você vai ter que passar pelo processo da terra para você chegar no céu. E a Bíblia diz, olha, levou-me à sala do banquete. Sua bandeira sobre mim é o amor. A sala do banquete, gente, vai ser lugar de plenitude. Quando a gente termina o casamento, o cerimonial, qual é o lugar que a gente quer ir? Onde é que você quer ir? Todo mundo quer ver o quê? O salão. Todo mundo quer ir para a sala do banquete. E imagine nesse lugar o que é que os anjos preparou para mim e para você. A Bíblia diz que a sala do banquete é lugar de plenitude. Meu Deus. Você está entendendo? É o lugar. Quando termina o cerimonial, o que é que a gente fala? Ufa! Todo mundo relaxa. Não é assim? Todo mundo aí já parte para as fotos. Primeiro, eu não sei nem quem é que eu vou conversar primeiro. Qual é a mesa que eu vou primeiro? Se é Davi, se é Abraão. Eu tenho tantas perguntas que são uma eternidade. Enquanto isso, aqui na Terra, está o maior caos. Se você está achando que aqui, que você está vivendo coisa ruim, começa a pensar que hoje pode ser coisas ruins que você está vivendo. Mas o que Deus está preparando para nós é algo glorioso. A Bíblia diz que nem os olhos viu, nem o ouvido ouviu o que Deus está preparando para nós. É só um pouquinho de tempo, o lugar de plenitude vai chegar. Sabe o que é plenitude? É o lugar que você não vai sentir falta de nada. Você não vai precisar de mais nada. Você não vai sentir mais dor, não vai ter pranto, não vai ter choro. Acabou tudo isso. E aí você começa a pensar, vale a pena ou não? Você passar pelas lutas daqui para chegar no céu. Você tem que escolher. Vale a pena o sacrifício para estar nesse lugar ou não? Aqui é só na sala do banquete. E a Bíblia diz que o estandarte de Deus é o amor. Gente, quando os noivos entram na sala do banquete, eles estão totalmente apaixonados. Você vai ver que é só carinho, é só passar a mãozinha, é só falar com um, falar com o outro, mas só pensa mesmo, eu quero ficar com você, nós vamos ficar juntos. Você está entendendo? E a Bíblia diz assim, ó, levou-me à sala do banquete, sua bandeira sobre mim é o amor. É o amor de Deus que tem nos guardado. Foi o amor que nos comprou e vai ser o amor que vai estar conosco para sempre. É o amor que vai nos cobrir, entendeu? É lá, na sala do banquete vai ser lugar de honra, vai ser lugar também de intimidade. E a Bíblia diz, Grace, que nessa sala tem uma mesa especial, que é a mesa de Abraão, de Isaac e de Jacó. Agora, essa referência eu não vou dar para vocês. Vocês vão procurar. Eu vou dizer só o versículo diz assim, eu digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão na mesa com Abraão, Isaac e Jacó, no reino dos céus. Entendeu? Vai procurar essa honra. Você já pensou que é você estar sentado na mesa da honra com Abraão, com Isaac e com Jacó. Todo casamento tem uma mesa especial, não tem, gente? Aí, Apocalipse 19 e 7 diz assim, bem-aventurado aqueles que são chamados a ceia das bodas do cordeiro. Ceia das bodas do cordeiro. Quando entrar no salão, vai para a sala do banquete, vai assentar as mesas e aí vai ter a ceia do cordeiro. A palavra boda, que não é bordas, é bodas, quer dizer promessas. Olha que coisa linda, Grace. Nessa hora da ceia do cordeiro, todas as promessas vão se concretizar na nossa vida. E você vê que o Senhor Jesus, a última coisa que ele fez aqui foi essa ceia. E ele diz assim, fazer isso é memória de mim. Ou seja, não se esqueça de fazer isso lá. A ceia é um memorial eterno. E eu vou te falar uma coisa para você, que troca a ceia para o trabalho, troca a ceia para limpar o armário, troca a ceia para dobrar roupa, para fazer um monte de coisa, entendeu? Minha mãe fazia uma coisa com a gente. Se comprasse um sapato novo, guardava, só usava depois que usasse na ceia. Roupa nova, qualquer coisa que fosse comprado, não era usado a não ser na igreja, em primeiro lugar, e principalmente na ceia. Esperava o dia da ceia para usar aquilo. Então, a Bíblia diz assim, aqueles que me honram, eu também honrarei. Então, depois que entrarmos nessa sala, nós vamos participar da grande ceia do céu. Essa ceia, ela é um grande banquete que foi preparado para festejar a chegada dos remidos. E um menino na igreja me perguntou, um dia eu estava falando sobre Apocalipse, ele perguntou, pastora, no céu vai ter frango? Eu disse assim, por quê? Ele falou assim, é porque se não tiver frango, vai ser ruim, porque eu gosto muito de frango, pastora. Aí, o que é que você disse para um menino desse? Vai ter o que você quiser, porque o maná vai estar lá, e o maná era do gosto que você queria. Quando você pensava, você... Oh, meu Deus, eu queria um maná agora, um acarajé. Era do gosto que você pensava. Com certeza vai ter coisas inefáveis lá, né? Mas são perguntas que, às vezes, as crianças fazem para a gente. E na ceia, gente, era comum ter quatro taças. E essas quatro taças são representadas. Deixa eu beber só um pouco de água. na ceia do Senhor, na ceia judaica, né? São as quatro taças. Uma é a taça da bênção. Anotaram aí bodas, quer dizer, promessas. Então, quando você falar, é as promessas do Cordeiro. No original, a Santa Ceia é as promessas do Cordeiro. Aí, eu vou falar bem rapidinho das quatro taças que tem na mesa, né? É a taça da bênção. Que é simbolizada pela salvação dos judeus que foram tirados da mão dos opressores. É a taça que Jesus levanta quando ele comemora a nova aliança com seus discípulos. É a taça da bênção. Ou seja, a taça das promessas que já foram cumpridas ali. Existiam umas taças anteriores que são representadas também, que é a taça da amargura, né? Essa taça, ela é derramada sobre a mesa. E esse ato simboliza todo o sofrimento, cativeiro, sacrifício na cruz, tudo que o Senhor passou e o povo hebreu também, tá? A outra taça, gente, é a taça da redenção. Eu comecei da última pra primeira, ou da primeira pra última. A taça da redenção simboliza quando nós somos resgatados e também quando os judeus entraram na terra prometida. Tudo que acontece com a igreja é um paralelo do que aconteceu com o judeu, tá? E a taça da consumação. A taça da consumação, ela é chamada também do copo de Elias, né? Que é aquela coisa de estar consumado. Até hoje eles fazem isso, a ceia judaica é com essas quatro taças, né? Que eles esperam os dias de Elias, que vai ser o dia do retorno do Messias, né? Que vai ser comemorado também na Páscoa, né? A última taça, que é a taça da consumação que eu li pra vocês aí, está no Apocalipse 19, que vai ser a taça do estar tudo consumado, né? A taça da bênção, tudo isso nós vamos rever, né? A última bebida do casamento judaico é chamada a taça da consumação. Por quê? Porque logo em seguida o casal era levado à tenda pra consumar a união. Então nós vamos estar junto nessa sala, nós vamos participar desse banquete, da santa ceia e depois será servido o banquete, tá? A última taça vai ser a taça da consumação, mas durante esses intervalos das taças, a primeira taça, a segunda taça, a terceira taça e a quarta taça, aí vai ser servido o cardápio, tá, gente? E lá no céu vai ter o maná escondido, tá? Jesus mesmo diz, dentro da igreja de Pégamo, você vai ver o Senhor falando isso, quando se der tempo a gente vai falar sobre essa igreja, ele diz assim, ao que vencer, lhe darei o maná escondido. Quer comer maná? Quer, Gerson? Quer comer maná? Então vai ter que perseverar até o fim, tá? Nós vamos experimentar do maná no céu. Gente, então eu posso te dizer que no céu vai ter acarajé, porque o maná é o gosto que você quiser, então vai ter, né? No céu vai ter também o pão, nessa ceia vai ter também o pão. É, Êxodo 16 fala sobre isso. Então disse o Senhor a Goisés, eis que vos farei chover pão do céu e o povo sairá, que é o maná, né? E vai colher a porção diária, mas Jesus, quando ele veio, João 6, 31, ele diz assim, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Os nossos pais comeram do maná e morreram, mas quando nós nos alimentamos, e isso vem a responsabilidade de você tocar na mesa do Senhor. Porque se você quiser comer pra vida, porque a Bíblia diz, é muito dentre os vós, morto, por que tá morto? Porque está profanando a mesa do Senhor. Tá profanando o que é santa. Aí você fala assim, e às vezes as pessoas deixam de tomar porque pecou e que não sei o quê. Gente, abre essa boca, essa boca mesmo que pecou, e essa mesma boca você tem que abrir e pedir perdão a Deus e participar da santa ceia, tá? Agora não fica profanando também, todo mês você vai lá. É porque existe uma diferença entre você pecar e você ser pecador, tá? A diferença é muito grande. Se você mente segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, você é pecador, porque você pratica o pecado da mentira. Mas se você cair na tentação de você pecou, soltou uma mentira, a Bíblia diz que é pra você confessar, deixar, você vai alcançar a misericórdia, você vai pedir, você vai clamar pelo sangue, né? Que o sangue tem várias, ele é usado como defesa e também como justificação. Você vai ser justificado com o sangue e você vai pedir ao Senhor, vai clamar a Deus através do sangue de Jesus, essa justificação e você tá limpo. O problema é que nós somos preguiçosos espiritualmente. Nós não queremos fazer, e aí a gente fica com a roupa toda suja, deixando quando vê já tá tudo longe do Senhor. A Bíblia diz, ó, você precisa comer de mim pra você receber a vida. Você precisa beber de mim, entendeu? Isso ali, irmão, eu nunca consigo na minha vida tomar ceia como um lugar, como uma coisa normal. Vocês sabem que como pastoras, principalmente a gente teve aqui três igrejas, aí uma hora no domingo, começava no sábado, sábado de noite era a ceia na sede. Era uma festa pra mim. Aí quando chegava domingo de manhã, era a ceia lá na outra congregação. Parecia que era a primeira ceia que eu tava tomando no mês. E depois de noite tinha outra ceia. E nós participávamos dos três cerimonials, porque estávamos celebrando a ceia. E o que é que acontecia? Todos os cerimoniais é diferente. Então, se tá aquela mesmice dentro de você. Tem gente que bebe assim. Eu já vi gente com chiclete na boca, ó, martigando chiclete, tirando, botando o pão, martigando chiclete e bebendo. Pelo sangue de Jesus. Mais honra a esse cerimonial. Mais honra em você entender. Sabe por que que fazem isso, pastora? Porque eles não entendem o significado. É só religiosidade. Se eles entendessem que nós estamos ensaiando aqui pro céu, aí seria tudo muito diferente. Mas não, as pessoas não entendem. Elas acham que é só um cerimonial feito pela igreja, colocado pela irmã, pela pastora, colocado pelo pastor. Gente, isso é um preparo daquilo que Deus é... Daquilo que vai acontecer no céu. Entendeu? Vai ter pão, vai ter vinho, vai ter árvore da vida. A Bíblia diz que no céu tem as árvores, que tem os frutos que curam. Eu quero ver se a gente consegue falar um pouco sobre isso. Sobre essa cura. E nós temos que saber que é assim na terra como no céu. Porque essas águas que fluem do trono de Deus. É por isso que o Senhor diz assim, ó. Quem crê em mim, rios de água-viva vai fluir do seu interior. Ele explica essa coisa pra mulher, esse contexto pra mulher, a samaritana. Entendeu? Que nós vamos beber essas águas, nós vamos ser saciados. Não tem como, gente. É uma coisa incrível quando você consegue comer aqui na terra as coisas que vêm do céu. Entendeu? Você, quando você come o pão sabendo que você está ali em comunhão com Cristo, você está recebendo o Cristo naquele ato, você está reafirmando em Deus, sabe? Naquele memorial de honra que é a Santa Ceia, o que é que acontece? Você vai ser alimentado espiritualmente. Mas como você come de qualquer jeito, tem gente que diz assim, ai, eu tomo ceia, já não sinto mais a mesma coisa. Claro, porque de alguma forma você está profanando a mesa do Senhor. Entendeu? A comida é a mesma. O efeito tem que ser o mesmo, de forma diferente. O Senhor falou, olha, se você beber dessa água que eu tenho pra te dar, rios de água-viva vai fluir do seu interior. E quando as águas começarem a ficar paradas um pouquinho, é só você beber dos rios de água-viva que você vai começar a fluir novamente. E terminando Apocalipse 22, 17, diz assim, o Espírito e a noiva dizem vem. E quem ouve, diga vem. Se alguém tem sede, venha. E quem quiser, não é forçado, não é imposição, não é obrigação, não é um ritual. É pra quem quiser, pra quem sentir vontade, pra quem desejar, vai receber de graça a água da vida. De graça. Eu vou ler pra vocês uma coisa aqui que eu escrevi. Nós não podemos gastar nosso tempo na terra sem nos preparar e dizer que nós estamos indo pro céu. Respeite a expectativa ardente do céu pela sua chegada. Respeite o ritual do casamento. Respeite o noivo. Respeite o preparo, respeite as regras. Não tem como, gente, a gente dizer que está se preparando pra ir pro céu, que a gente quer ir pro céu sem a gente entrar no caminho da preparação. Olha o que Ezequiel fala sobre a noiva quando ela abandona o noivo. Olha o que diz assim, ó. Ezequiel 16, 8. Passando eu por ti, junto de ti, vi. E eis que o teu tempo era tempo de amores. Estendi sobre ti as abas do meu manto. Cobri a tua nudez. Deite juramento. Entrei em aliança contigo, diz o Senhor teu Deus. E passaste a ser minha. Então te lavei com água. Te enxuguei do teu sangue. Te enxuguei com sangue. Te ungi com óleo. Também te vesti com roupas bordadas. E te calcei com ouro da melhor qualidade. Te singi de linho fino. E te cobri de seda. Também te adornei com enfeite. Te pus bracelete nas mãos. E colar no teu percurso. Coloquei um pendente no teu nariz. E coloquei arreada nas suas orelhas. E uma linda coroa na sua cabeça. Assim você foi toda ornada de ouro e prata. O teu vestido era linho fino, de seda bordado. Você foi alimentada com a flor da farinha, com mel e com azeite. Você era formosa ao extremo. Chegaste a ser comparada com uma rainha. Correu a tua fama entre as nações por causa da sua formosura. Pois era perfeita por causa da minha glória que eu pôs em ti. Mas você me deixou, você me abandonou e você trocou tudo isso e foi pra beira da estrada em busca dos seus amantes. Meu Deus. É assim que Deus descreve o que ele fez por nós e o nosso comportamento com ele. É muito sério, gente. Ele diz assim, você me abandonou a mim que queria um compromisso com você. E foi atrás dos seus amantes. E aí Deus chega ao extremo que ele vai até Oséias, ele chama um profeta. E ele fala assim, vá lá e case com uma prostituta. Porque eu quero expressar. Deus, é tão grande o amor de Deus por nós. Que Deus faz coisas, Deus faz loucuras. Deus manda um profeta casar com uma prostituta. Ele vai, pega Gomé, casa com Gomé, dá nome. Dá, 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 da casa, dá respeito. Aí assim que ela olha, se levanta um pouquinho, ela não fica satisfeita. Eu acho isso tão, tão forte. Porque é assim que nós fazemos muitas vezes. Não fica satisfeita, abandona tudo e vai atrás dos amantes. E aí Gomé passa a ser de novo vendida, gente. Como uma prostituta no mercado. E Deus disse a Oséias, vai lá, compra ela e casa com ela novamente. É isso que Deus faz comigo e com você. Entendeu? Comprou e trouxe aquele bagaço. E quantas de nós, muitas vezes, nos desviamos, deixamos o Senhor e voltamos aos bagaços. Quantas vezes a gente, nós nos prostituímos espiritualmente e voltamos para os mercados da vida de onde o Senhor nos tirou. Mas o amor dele é tão grande, tão grande, que é indesistível. E só existe uma palavra para descrever esse amor. Graça, favor imerecido. Eu não mereço. Não é porque você merece. Não é porque eu sou boazinha. Eu não mereço. Tem hora, gente, que eu fiz coisa, que eu olho assim e eu me envergonho. Eu falo, Espírito Santo, como foi que o Senhor não desistiu de mim? Coisa que a gente fala sem pensar. Comportamento que a gente tem que não é de noiva. Entendeu? E na hora que você entender esse amor extravagante, essa graça que é indesistível, que mesmo você estando na miséria, mesmo você estando suja, mesmo com toda a tua prostituição e a minha espiritual, ele não desiste de mim. Uma pessoa uma vez me perguntou assim, e não vai ter a segunda chance? Não, não. A segunda chance Deus está te dando todo dia. A segunda chance Deus está te dando todo minuto. A segunda chance Deus está nos dando toda hora. Vocês, nenhuma de vocês que estão aqui vai poder dizer assim, eu nunca ouvi falar sobre o teu amor. De casa. Vocês não vão poder dizer isso. nenhuma de vocês, de vocês que estão aqui, vai poder dizer, eu não entendi, porque está sendo muito claro o que Deus está falando. Nenhuma de nós está aqui e está dizendo, eu não tive a oportunidade de aprender, porque Deus está te ensinando. E está dizendo, olha, eu tenho isso e isso para você, mas não é de qualquer jeito. Não é do seu jeito. Eu tenho os termos, eu tenho uma aliança assim, uma aliança firme, mas você tem que se comportar. Você precisa entrar, nós estamos muito desconportadas espiritualmente. Sabe? Nós precisamos nos endireitar, gente. Endireitar isso não é fácil. Não é fácil endireitar as coisas. Eu tenho dito para as meninas na mentoria, olha, o célebro precisa de seis a oito semanas para assimilar novos hábitos. Então, se você quiser começar uma vida de oração, você tem que fazer isso quase três meses seguido para passar a ser um hábito na sua vida. Não é você ir para a igreja, você ouve, você se emociona, e você acha, não, a Bíblia diz que o reino de Deus é tomado à força. Você tem que querer. Você está entendendo? Paulo disse, eu me esmurro todos os dias a mim mesmo. Você está entendendo? Eu me rasgo. Não é esse cristiano de um besta, não, gente. Não é essa coisinha, não. É todo dia. Tem dia que eu digo assim, meu Deus, tem misericórdia de mim. Tem dias que eu digo, eu não aguento, não. É diabo de lá. Olha, se você procura estar certo, você já tem toda essa luta. Você está entendendo? Mas também, gente, os momentos de presença aqui na terra dele me incentiva para o que está para vir. Ai, que saudade que eu tenho daquele lugar que eu vi. Nada para mim importa mais, eu só quero ir para lá. Eu só quero ir para lá. Quando você tiver experiências com Deus, nada mais vai pesar. Ah, a pessoa faz uma coisa ruim. Não é que as pessoas não façam mal ou que eu sou 100% santa. Nada disso. Mas alguma coisa que dentro de mim mudou. Alguma coisa dentro de mim foi transformada profundamente. E não tem. Choro sim, as pessoas falam assim. Um dia eu estava sentada na mesa com uma pessoa que tinha feito, como dizem no popular, miséria comigo. Eu estava ali sentada com ela e juro para você que eu estava bem, não mal assim. Inclusive, foi eu que a convidei para estar sentada na mesa, porque ela estava em pé. E sabe de uma coisa? Uma das obreiras minhas que sabia de todo o processo, ela terminou o culto, ela estava muito atribulada. Ela disse, pastora, eu não consigo entender. Como que você consegue sentar junto a essa pessoa? Pastora, você deu o seu doce. Até o docinho ela tinha notado que eu tinha dado para ela. E eu disse assim, minha filha, o que está me esperando é bem maior, é o que o Paulo fala, do que o sofrimento. Então, tem muita gente, pastora Grace, que é parada por qualquer coisa. Troca tudo isso, porque não falou comigo, porque ficou de mal comigo, porque não me tratou bem. Isso é atitude de gente almática, de gente que não sabe para onde está indo. São um monte de alma penada, eu falo isso o tempo todo, vocês vão ouvir, enquanto estiver vivo, eu vou chamar alma penada. Ou você entra no contexto do Espírito Santo, ou você vai ficar empenando na vida. Mas que hoje você entenda que você precisa se preparar para encontrar com o noivo. E que você entenda também que o que está te esperando no céu é bem maior. Paulo diz, é bem maior o que me espera do que as aflições aqui. Quando você começar a entender dessa forma, aí você vai entender que você não é desse mundo. Você só está passando por aqui. Você não pode dizer que está indo para o céu com comportamento terreno. Você tem que ter comportamento celeste. Eu queria orar por vocês hoje. Desculpa aí, eu sei que você vai continuar, não vai terminar nada. Não, não, pastor, hoje a gente não vai ter. Pode ficar à vontade. Eu só quero orar por vocês hoje. Eu quero orar por vocês, sabe? Orar por nós, todos nós, sabe? Eu queria te dar um minuto, um minutinho, para você entender como é que está o teu vestido. Meu Deus. Eu quero orar por vocês. Eu quero que você pergunte para Deus. Deus, como é que está o meu vestido espiritual? Senhor, como é que está a minha roupa? Como é que está esse... Como é que está, Senhor? Eu quero... Eu vou te dar um minutinho. Eu vou colocar aqui esse hino. É rapidinho. Esse hino, ele fala assim, olha. Deixei o meu lar e meu pai. Deixei minha glória por ti. Paguei os pecados em teu lugar. Vestiu meu sangue para te salvar. Sabe por quê? Porque você é amada, querida. Olha o que o Senhor está dizendo para você. O Senhor, a Bíblia diz que ele se despiu de toda glória e se tornou como um óvulo pequenininho e tabernáculou em Maria. Isso foi por você. Então, quando o diabo vem para cima de você falando que você não é importante, fala, eu sou sim. Eu sou importante, porque o próprio Deus desceu, tomou o meu lugar e morreu para me dar vida. Aleluia. Isso que o Senhor fez por você. Sabe por quê? Olha como ele te chama. Amada minha, eu sofreria de novo aquela dor Só pra ter o teu coração Ele está dizendo que ele morreria de novo naquela cruz Só pra ter o teu coração Só pra ter o teu amor Eu fico pensando Meu Deus, eu fico pensando, Senhor Você imaginou? Pai, aqui estão as tuas filhas, os teus filhos, Senhor Nesse dia, Senhor Nós queremos te agradecer pela tua graça indesistível Queremos te agradecer pela tua graça indesistível Porque o Senhor não nos abandona Queremos te agradecer, Senhor Porque o Senhor não desiste de nós, Senhor Obrigado Ô Pai, nós queremos somente te dizer hoje, Senhor Não retire de nós o teu Espírito Santo E torna a dar-nos a alegria da tua salvação, Senhor Senhor, mais uma vez assopra sobre as cinzas Senhor, mais uma vez nos tira dos mercados da vida, Senhor Nos tira, Senhor Jesus, dos poços que nos jogaram E daqueles que nós mesmos fomos, Senhor Senhor, nos tira da beira do caminho E nos coloca no caminho, Senhor Espírito Santo, nós queremos aproveitar esse dia Esse portal de libertação De cura E te falar Nos perdoa Perdoa por profanar a tua mesa Perdoa pelas palavras que nós dizemos, Senhor Perdoa por não valorizar o sacrifício da cruz Nos perdoa, Pai, nos perdoa Ô Pai, tu sabes que nós te amamos, Senhor Nos perdoa, Pai Nos ajuda a entender esse amor, Pai Que não tem palavras pro Senhor descrever Nos ajuda a entender, Senhor O que o Senhor fez por nós, Senhor Que nós venhamos valorizar o teu sacrifício O teu sangue puro e inocente Ó Pai, obrigado pela tua graça Se há manifestado trazendo salvação e cura para nossas vidas, Pai Em nome de Jesus Não desiste de nós, Senhor Não desiste de nós, Senhor Aleluia Aleluia Eu morreria de novo naquela cruz Aleluia Aleluia Amém Obrigado, meu amor, por a oportunidade de falar para as suas meninas E as minhas meninas e as nossas meninas Nós somos todos meninas Todos de um pai Somos todas irmãs Children of God Yeah, a child of God Aleluia Muitas pessoas têm falado que eu estou muito ousada em querer Falar um pouco sobre Apocalipse, aprender ou Buscar E quando eu entendi Que há uma promessa para aquele que lê e se aplica Ao livro de Apocalipse, Daniel Eu não preciso ser muito estudado, muito entendido Se isso não tocar o seu coração Então eu não sei mais o que te toca E nós precisamos estar preparadas Porque como a pastora falou A gente não vai em um casamento de qualquer jeito A gente não vai em uma festa de qualquer jeito E me entristece o coração De ver como chega o dia da ceia Ou da santa ceia Ou do manar do Senhor Ou o dia da comunhão do Senhor Como quiser chamar As pessoas irem de qualquer jeito Mas se estão indo, glória a Deus O problema é aqueles que já pararam De não se preocupar com o culto da ceia Desde pequena eu fui ensinada Que é um dos cultos mais principais Se não o único que não podemos faltar Não podemos faltar Mas é o culto que nós não abrimos mão Eu também tinha isso Ganhava roupa nova Primeiro tinha que usar para ir ao culto Mas depois usar a roupa São valores que nós vamos deixando com o tempo passar Desvalorizando aquilo que era puro E nós precisamos resgatar a pureza Porque como a pastora ensinou hoje Ela só recapitulou Porque como ela falou com muita propriedade Ninguém aqui mais é leigo na palavra Ninguém mais aqui é leigo E nós sabemos que nós precisamos voltar a ter a pureza Não, nós não vamos subir Então nós vamos falar Mas Senhor, eu trabalhei, eu fiz Eu evangelizei, eu limpei a casa Eu preparei a mesa da ceia Eu ajudei na conferência Eu fiz aquilo Eu estava em todos os uns E ele vai falar a parte de mim Porque a gente tem que estar com a mania Principalmente mulher Tem a mania de projetar Coisas sobre a outra Ou sobre o outro E quando nós vemos Nós mesmos acreditamos naquilo E aquilo se torna um algo mal No nosso coração E com isso nós vamos perdendo A pureza do dia a dia Não deixe de se purificar Não deixe Se quer como exercício Se você não tem o ato de orar De buscar, de ler a palavra Então comece com o exercício Lembra do exercício que a gente fez? Não foi por à toa Sobre o dezembro De lermos o livro de Lucas Até o 24 Já 1º de dezembro, 1º capítulo 2º de dezembro, 2º capítulo E chegamos a 24 com o seu nascimento Aquilo ali foi um ato De 24 dias de entendermos Mas se você continuar Você vai entender a necessidade E depois vai te fazer falta Se você levantar da tua cama Ou sair da tua casa Sem buscar a palavra Sem ler Sem orar Como que você pede proteção a Deus Se você não busca? Você acha que ele tem a obrigação De estar cuidando de você E te livrando de todo mal? A gente trata Deus como obrigação Ele não tem obrigação Você precisa querer Nós precisamos querer Eu não posso adicionar muito Porque a pastora Luzia Falou com muita propriedade aqui A gente precisa querer E eu não quero chegar esse ano Despreparada Para a conferência Então imagina você Que setembro 17, 18 de setembro Eu espero que assim o Senhor Permita nós termos a nossa conferência Eu não quero chegar mais despreparada Eu não quero chegar mais Nenhum local despreparado Então eu não quero chegar no céu despreparada Porque eu quero chegar no céu E para isso eu preciso me preparar Nós estávamos brincando aqui com o Marcelo Sobre uma chama de fogo Que estava sobre ele Da conferência Mas deixa eu te falar Quando você está cheia de Deus Quando você passa O povo fala Olha, ali tem uma mulher Olha, aquela ali é cheia do fogo E aquela ali Está inundada no óleo Porque quando você está Quando você busca Quando você está em Deus Quando você exala A santidade de Deus Está em você E olha, uma coisa Você não precisa abrir sua boca A tua presença Que é a presença dele Inunda onde você está Chega primeiro Já anuncia Porque o Espírito Santo Ele faz algo extraordinário Então você precisa querer primeiramente Porque a salvação é individual Você precisa querer Se aplica Tudo isso que a pastora está falando A gente está gravando Para depois mandar Porque eu não entendo Como que a palavra Amanhã à tarde Ela já está meia O fogo já baixou Chegou na terça mais ou menos Na quarta ele desapareceu Só que lá na quarta Você não está livre do pecado Você não está livre de cair Você precisa buscar Então a palavra Ela não pode morrer Ela não volta vazia Por que ela se torna vazia Já na quarta-feira Isso que está sendo pregado aqui hoje Ah, se eu pudesse Eu pegava o martelo Metia na tua cabeça E colocava assim Como eu quero colocar na minha também Eu preciso buscar Eu me sinto uma menina Perto de muitos aqui Porque eu sei que vocês Têm mais conhecimento Mas eu busco em Deus A necessidade de aprender Muitos de vocês É que são testemunhas Da minha oração Senhor, eu só quero ir para o céu E eu não quero ir sozinha Então não adianta Eu fazer tudo muito lindo Participar de tudo Estar em tudo Mas aqui, ó Esse tudo Ele não está aqui Eu preciso andar com ele Não é trabalhar somente para ele Eu preciso estar com ele E em nome de Jesus Nós vamos crescer esse ano Eu falei lá o ano passado Que esse ano seria um ano de muita Bíblia Chega de movimento Chega de tatá Nós precisamos Crescer na graça No conhecimento Nós precisamos ser mais sábia Eu não preciso sair da minha casa Para estar pregando Eu preciso pregar primeiramente Dentro da minha casa Sempre a pastora Luzia Está dando exemplos aqui Do filho dela Mamãe, mas aonde a senhora vai Tem montanha? Tem rampa? É necessário Se ela não tivesse falado isso Anos atrás Hoje ela não teria o que falar aqui E eu estou sempre dizendo Você é a pastora da tua casa Você é a ministra da tua casa Ministra, seja exemplo Seus filhos vão ser aquilo que você é Então não seja aquela pessoa De quando você está ali ministrando algo Seu filho bater na sua perna Falar assim Mas mamãe, a senhora não fala isso lá em casa não Satanás envergonha a gente Nós precisamos estar preparados E a maior referência do seu filho Do teu esposo Das pessoas com quem você mora Em Londres Convivemos com pessoas Que nós moramos Alugamos quarto É você O teu comportamento O teu testemunho E não se esqueça Estamos rodeados De uma nuvem de testemunha Essa palavra tocou muito Ao nosso coração Principalmente esse relato Que a pastora leu Sobre como está a sua noiva Como está o seu vestido E uma das palavras Que eu aprendi muito Foi com Oséias E a dificuldade de entender Por que Oséias Voltava lá de novo E pegava aquela prostituta E aí Perguntar pra Jesus Por que ele constantemente Volta e nos resgata Olha a posição Que a gente coloca ele Constantemente Está vindo nos resgatar Que essa palavra Não se apague nunca Do seu coração Que venha ser o martelo Do seu dia a dia Se preparar Lembre da sua amiga Da sua irmã Que você convidou Pra estar aqui hoje Que ela não está Seja amorosa Em exortá-la Em trazer a palavra Mas não desista De buscar E de evangelizar E de trazer Jesus à existência Na sua vida Amém Senhor nosso Deus Nosso Pai Eu quero te agradecer Jesus Por este dia Eu quero te agradecer Senhor Porque muitas das vezes Pensamos que somos nós Que fazemos Mas é o Senhor Que nos dá condições É o Senhor Que separa essa data É o Senhor Que prepara tudo Tudo Aos mínimos detalhes Deus obrigado Obrigado por não desistir Obrigado por nos resgatar Obrigado Senhor Por nos permitir Desejar A vestir vestes novas Ó Pai Nos permita Entrar no teu reino Nos permita Senhor Ó Jesus Ah Deus Falar com Abraão Isaac e Jacob Pai Em nome de Jesus Nos permita Nos permita Fazer parte do teu reino Nos permita Senhor Seu povo arrebatado A tua igreja arrebatada Nos permita Senhor Vestir vestes De linho puro De justiça De esperança Pai Em nome de Jesus Que esta noite Fica marcada Nos nossos corações Assim como ela já estava Marcada aí no céu E nos faça Senhor Alcançando a ti Do mal Cuidando a Deus Cuidando a Deus De tudo que eles precisam Deus De tudo que eles precisam Senhor eu te agradeço Por cada mulher aqui Por cada homem aqui Representando a Deus A cada família Vai em cada casa agora Senhor coloca a tua mão Poderosa sobre a casa De cada um Deus eu te louvo Nos dê uma semana Abençoada Em nome de Jesus Te agradeço Não somente hoje A Deus Mas para todos sempre Amém Além do rio azul As ruas são de ouro De cristal Ali tudo é vida Ali tudo é paz Morte e choro Nunca mais Cristo já é do Nunca mais Nunca mais Nunca mais Nunca mais Nunca mais